Bom dia! Que dia lindo, que dia maravilhoso, que dia abençoado, é o dia de hoje para o quê? Para a gente cuidar bem do corpo, o nosso maior patrimônio. Vem comigo, fica comigo até o final, porque o segredo é praticar. Pare de reclamar, pare de arrumar desculpa, é a sua vida. Se você não fizer nada para você, nada vai acontecer, até rimou. Vamos lá, sentados, hoje a aula vai ser exercícios sentados. Vamos lá? Aqui, puxa um pouquinho. Aquilo que eu sempre gosto de falar. Aquilo que eu sempre gosto de repetir. Comece a praticar e não pare nunca mais. Muitas pessoas falam, André, eu tenho muita dor no corpo, eu não sei qual parte. Faz o seguinte, espere a dor melhorar e depois comece a praticar. Só você pode fazer o bem acontecer em você. Vou repetir. Só você pode fazer o bem acontecer em você. Só. Só depende de você. Somos as nossas escolhas. Lá em cima, encolhe a barriga. Você vai encontrar o ponto ideal para você. Estica uma perna. E desce, 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 desce. Desce, respirando. Não prende o ar. Sobe, 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 sobe. Lá em cima. Puxa a perna. Vai lá, vai lá, encolhe a barriga. Estica a outra perna. Desce, desce, desce. Devagar, olhos abertos. Sobe, 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 sobe. E solta devagar. Atividade, para quem é recomendado essa atividade? Para todo mundo, para você. Também é recomendado, muito recomendado para a terceira idade. Para todo mundo que tem interesse em ter longevidade, com mais qualidade de vida. Põe a mão aqui atrás. Solta a cabeça aqui. Subiu. Ai, ai, ai. Deixa aqui atrás. Abre um pouquinho. Você vai abrir no ponto que achar ideal para você. Sempre respeitando os seus limites e as dores. Solta um pouquinho. Semblante leve. Descontraído. Sorrindo. Ai. Volta devagar. E solta. Ai, que delícia. Sentado. Olha que atividade gostosa. Prazerosa. E eu sempre repito. Faça com prazer. Não faça por obrigação. Obrigação é aquela coisa pesada. Ai, vamos lá. Sem pressa. Agora é o momento de desestressar. Você vê que a gente está vendo tudo com calma, lentamente, sem pressa, sem correria. Porque isso daí ajuda a baixar o nosso estresse, a nossa ansiedade. E até quem tem depressão, tem gente que se beneficia muito. E as dores no corpo são um reflexo. Muitas dores são um reflexo do nosso estado. Se a gente estiver muito agitado, muito estressado, muito preocupado. Tudo isso reflete no corpo. Somatiza em nosso corpo. E a gente paga o preço. Aí. Lá em cima. Estica, estica. Encolhe a barriga. Encolhe, encolhe. E solta. Ai, que delícia. Vamos soltar um pouco os ombros. Olha que atividade fácil. Tem muita gente que não acredita que exercícios tão simples, tão fáceis de se praticar, você pode ter excelentes resultados. Começa a praticar, você vai ficar surpreso. Inverte. 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 Aí. Põe a mão aqui, na cintura. Abre a região peitoral. Com sorriso. Curtindo. É o seu momento. Momento para aproveitar. Momento para curtir você. Você está curtindo você. Fecha. Solta a cabeça. Vamos lá. Abre de novo. Abre, abre, abre. Até o ponto que dá. Aqui, ó. Expandindo bem essa parte do peito, a parte torácica. Leva o queixo lá em cima, ó. Encontra o ponto ideal. Encolhe a barriga. Não prenda o ar. E volta devagar. Olha como vai soltando, vai relaxando, vai desestressando. Aí, entrelaçou de novo. Estica os dedos aqui. Estica, estica. Não esqueça um aviso importante. Fique até o final da aula, que é muito importante. E também, tem um recado no final da aula, que é bem bacana para te ajudar ainda mais a ter longevidade, com mais qualidade de vida, um corpo mais saudável em qualquer idade e você ficar melhor com você. Esse é o segredo. Você vê que tudo depende da gente. A gente está bem? Tudo funciona bem. Agora, quando a gente não está tão bem, as coisas não funcionam tão bem. Você já reparou nisso? Aí, ai, que delícia. Vamos fazer aquela respiração bem profunda? Está concentrado no vídeo? Meus parabéns. Está aí no vídeo? Meus parabéns. Desligou do mundo de fora? Se concentrou no mundo de dentro, no seu universo? Você aí, com você, em conexão com esse mundo maravilhoso? Meus parabéns. Vamos lá? Solta. Foi bem longo, não foi bem longo? Foi assim. E quanto mais você pratica, melhor você fica independente da idade que você está, independente da condição física, independente. Quem não pratica, não colhe os benefícios. Por isso que somos as nossas escolhas. Faça escolhas inteligentes com você. É para o seu próprio bem. Vamos lá? Mais uma. Bem profundo, bem longo. Puxa bastante ar pelo nariz. Olha como o corpo já vai relaxando, baixando as tensões, tirando o estresse. Vai. Vai. Junta aqui. Estica. Uma mão vai mais longe que a outra. Uma outra mão vai mais longe que a outra. Encolhe a barriga. Respira. Para mim, já é mais difícil que eu estou aqui conversando com você. Aqui. E solta aqui. E agora, na diagonal. Alongando toda essa parte lateral. E você mandando aquela informação. Como eu amo cuidar de mim. Como eu amo cuidar do meu corpo. O corpo é o meu maior patrimônio. Pode ter certeza. Você vê que quando a gente perde a saúde, a gente paga o preço que for para conquistar. Mas a gente não precisa chegar nesse ponto. É só a gente vem cuidando, devagar, com atenção, com carinho, com amor. E ele responde bem. Aí. Ai, que delícia. Solta aqui de novo. Bem grande. Aí, inverte. É meio esquisito, não é? Quando a gente mexe o ombro girando, a gente fica meio estranho. Não tem problema. É o momento certo para ficar estranho. Mão na cintura. Abre aqui. Fecha. Fica esquisito. Aproxima o queixo do peito. Abre. Abre, 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 abre. Expande aqui. Leva o queixo lá em cima. Vai lá. Fecha de novo. E volta devagar. Ai, que delícia. Vamos terminar com aquela respiração? Profunda. Vamos terminar. E aí, você que está aqui, não deixe de escutar o recado, que é muito importante para você. Vamos lá. Último movimento para a gente terminar com chave de ouro. Vai. Entrelaça os dedos. Estica, 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 estica. Respira, respira, estica. E solta. Ai. Ai, que delícia. Finalizamos. Finalizamos. Que maravilha. Agora, o recado para você. É um prazer enorme te ver aqui na loja Triad. Camisetas com atitude para você que tem atitude. Saiba mais no link que está na descrição e no primeiro comentário. As camisetas são 100% algodão brasileiro e também tem no algodão peruano. Confira agora todos os modelos. Adquira a sua e vista esta atitude. Saiba mais no link que está 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 no link Tchau.